Música Administrador do município Loutem considera a autoria local Suco Ceralau politiza a construção humana Roma para a povo. Administrador do município Loutem considera a cefe Suco Ceralau politiza a construção humana Roma para a povo. Também tem o governo para a construção humana Roma para a povo. Posto administrativo Loutem, município Loutem, também beneficiário Rasa e Bandeira, Senertem. Duradmissador, construção humana refera a Lá ou Rela, não o Lá Parado. Agora tem uma coisa política, então é uma boa maneira de fazer a politização. O governo está na rua, então é uma coisa de... Obras é uma coisa de trabalho, mas a comunidade nos tem. Então é uma coisa de verdade. Agora tem uma coisa de Kaisha para a povo. Então, a pessoa não é a visão, a sua visão é lavada aqui, mas a pessoa não é a minha superior, não é a nossa américa. Então, a pessoa não é a minha, o problema tem que ser, foi a informação para o administrador posto. E depois, o administrador posto, foi até mais o administrador do município. Agora eu tenho um problema, mas eu tenho um telefone, mas eu tenho um problema. Eu tenho uma construção com qualquer construção. Acontece no município de Laute, eu tenho um minuto que eu tenho para, enquanto eu não faço. Eu tenho um problema, mas eu tenho um problema, mas eu tenho um problema. Eu tenho um problema, mas eu tenho um problema. Agora eu tenho um problema. Antes de ser um problema, eu tenho um problema. Quando há impedimento de construção humana roma para o povo, Hato ou na queixa para o PDA Gazota. Agustin da Costa, Celina Lopes, Chiamen.